Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eri Velton, eu sou empreendedor digital. Antes de começar esse vídeo, eu queria que você, depois que assisti ele, clicasse no link que está abaixo da descrição, porque eu estou ensinando alguns amigos meus a fazer isso aqui que vocês estão vendo na tela, que eles estão começando a ganhar muito dinheiro pela internet através de vídeos no YouTube. Se você tiver interesse em saber como que faz isso, basta clicar embaixo aí que você vai ter todas as informações para começar, beleza? Valeu! Paternidade bem resolvida. O poder da cura por meio da paternidade espiritual. Fabiano Ribeiro É impossível encontrar a paz completa sem resolver a relação com os próprios pais e com o Deus Pai. Fabiano Ribeiro desvenda como o entendimento do sentido mais profundo da paternidade espiritual. É o caminho para se viver bem resolvido nessa área e, em consequência, em todos os relacionamentos. Baseando-se em princípios cristãos e compartilhando sua própria história de vida, o autor nos presenteia com princípios para pais, mães e filhos que transformarão a forma de ver e viver a paternidade. Uma das características que define o ser humano é a necessidade de comunicação e socialização. Por causa desta capacidade de interação, o homem sente, pensa, age e interage. Isso o leva a um nível de relacionamento singular com Deus, consigo mesmo e com os outros. É importante ressaltar que necessitamos dos relacionamentos assim como precisamos de pão e água. É algo que compõe a nossa natureza desde a concepção no ventre materno. Quando isso não acontece por algum motivo, não conseguimos ter uma vida saudável e equilibrada. Após a queda narrada em Gênesis 3, a intimidade nos relacionamentos passou a ser possível somente por meio de um investimento intencional. A intimidade só acontecerá por meio de muito empenho, de ações planejadas e constantes. Infelizmente, a realidade da queda afetou duramente a interação dos pais com os filhos e vice-versa. Justamente esse relacionamento, que deveria ser algo tão natural e dinâmico, passou a sofrer duros revezes e limitações extremas. Como precisamos de cura nessa área? Quantos pais se sentem distantes do coração de seus filhos? Quantos filhos não conseguem voltar mais para a casa de seus pais? Todos possuem a necessidade de voltar para sua origem em alguns momentos. Na fase de adolescência e juventude, geralmente tendemos para a independência, como se fosse possível vivermos para sempre sem os nossos pais. Muitos pais não entendem esse processo, que é o fenômeno da formação da individualidade e que faz parte do desenvolvimento de uma pessoa. Porém, quando não houver rompimento dos laços emocionais, os filhos nunca perderão o caminho de volta para casa. Pelo contrário, voltarão e trarão outros, cônjuges e filhos. Os pais podem contar com isso. Deus os fez como referência para seus filhos. Porém, há muitos filhos que estão sem direção, completamente perdidos. Muitas vezes são pessoas geniais, empreendedoras, criativas, fenomenais do mundo corporativo, mas vazias emocionalmente. Do que elas precisam? Dos seus pais. Chegou o tempo de cura e de mudanças significativas. As consequências do rompimento da intimidade com os pais Um filho que se ausenta intencionalmente da companhia dos pais revela um coração ferido em alguma fase do desenvolvimento da vida. Algo foi quebrado. Ao perpetuar esse distanciamento, sua vida passará a ficar sem brilho. Por que a distância proposital dos pais dói tanto? Por que ficamos desprovidos de referência e não fomos feitos para viver assim? Todos podem nos aconselhar, mas quando um pai ou uma mãe o fazem, é especial. Todos podem torcer e nos incentivar às conquistas, mas quando isso acontece por meio dos nossos pais, esse incentivo ganha outro peso. Quanto custa para a nossa vida o distanciamento dos pais? Custa muito. A separação entre pais e filhos gera consequências. Ouça. Codependência. Com forte tendência a controlar coisas e pessoas, a pessoa codependente não consegue estabelecer os seus limites e perde totalmente a sua identidade. É a repetição de comportamentos inadequados, herdados dos pais na relação pais e filhos. Ações punitivas. Outra maneira de compensar ou reagir a essa dor relacional é por meio de ações punitivas. O que isso quer dizer? Significa que certa pessoa passa a punir os pais ao tomar atitudes que são contrárias à cosmovisão que possuem da vida. É fazer o que eles não fariam e não fazer o que eles fariam diante das diversas situações da vida. Frieza emocional. Conhecida como coração gelado, também pode surgir como uma consequência da quebra do relacionamento com os pais. Quando você não recebe o que precisa, da forma e no tempo adequados, os problemas surgirão e a frieza emocional é uma das sequelas mais frequentes na vida de pessoas que perderam a conexão emocional com os pais. Orfandade. Alguém dominado ao ponto da escravidão por sentimentos de desamparo e abandono. Distorções sexuais. Quando não há uma relação adequada com o pai e com a mãe, isso pode afetar profundamente a sexualidade que ainda está sendo formada em uma criança. A masculinidade e a feminilidade precisam chegar à dosagem certa, tanto para uma criança mulher em formação quanto para uma criança homem. Relacionamentos superficiais. O reflexo da quebra da intimidade com os pais pode gerar a incapacidade de alguém estabelecer relacionamentos profundos. Medo. A confiança é algo que pode determinar o fracasso ou o sucesso de alguém. E como aprendemos sobre segurança e o ato de confiar? Sem dúvida, na relação com nossos pais. Solidão. A solidão é uma das grandes marcas que podem ser adquiridas em um relacionamento fora da normalidade com os pais. A solidão pode trazer a falsa convicção de que é possível viver sem a ajuda de outros. Culpa. A culpa é outra possível consequência da falta de intimidade com os pais. Há um padrão de Deus para a nossa existência e socialização, e quando não o experimentamos, acolhemos a culpa. Religiosidade. Trata-se da postura de alguém que estabelece seu relacionamento com Deus por meio de ritos, práticas espirituais e um relacionamento superficial com ele. É alguém preso ao desempenho, auto-justiça e perfeccionismo, gerando um coração orgulhoso. Seu foco encontra-se no mundo exterior, negligenciando as intenções do coração. É hora de ir para casa. O caminho de volta para casa. Para muitos, é a mais desafiadora das atitudes, mas também a mais libertadora. Reconhecer que é hora de voltar para casa é ter a disposição espiritual para, quando e se possível, conectar-se novamente a seus pais. Como está seu coração em relação ao seu pai? Como está seu coração em relação à sua mãe? Como está seu coração em relação às pessoas que educaram você? Chegou a sua vez. É o momento, pela ajuda do Espírito Santo, de tomar o caminho de volta para casa. Fazer esse caminho em primeiro lugar significa reconhecer que há feridas em seu coração em relação aos seus pais. Você se identifica com algum desses estágios, ressentimento, rancor ou ódio? É preciso se livrar desse sentimento que tem trazido tantos males ao seu coração. Cada estágio tem suas peculiaridades. Porém, todos, sem exceção, trazem paralisia e roubam coisas importantes da sua vida. É hora de cair em si, deixar o orgulho e admitir que você não é perfeito. E ainda, admitir que agora você escreve sua própria história e que não deseja perpetuar o peso das situações mal resolvidas. Portanto, procure um lugar com maior privacidade para um tempo de reflexão. Feche os olhos. Identifique qual o lugar da sua dor. Peça a Jesus que retire você desse ambiente. Independentemente de quando aquilo aconteceu, sinta a sua saída do lugar específico de cativeiro. Tudo começa no seu coração, para que depois Deus haja em relação ao coração dos outros que fazem parte da sua história. Perdoe. Independentemente da dor ou tristeza, perdoe. Você foi feito para a liberdade, para viver baseado na fé e no amor. Gálatas 5. Se você tem Jesus, você é livre. O que isso significa? Os motivos para não perdoar não podem superar a vida de Jesus que está em você. Ser livre é estar completamente capacitado para realizar a vontade de Deus em todas as áreas da vida. Você está pronto para essa realidade? Chegamos ao momento de uma atitude prática, pois é preciso resolver as pendências. Nesse processo, é preciso mostrar atitudes intencionais e estratégicas. Nele, dois serão seus maiores opositores, você mesmo e Satanás. Não escute as vozes que te influenciaram ao longo desse tempo em relação aos seus pais. Pelo contrário, é hora de dar atenção à voz do Espírito Santo de Deus. Um roteiro para a volta. Ao restabelecer essa conexão, considere os seguintes passos. 1. Reconheça o Senhorio de Jesus sobre sua vida. 2. Relembre diante de Deus todo o mal que você considera que sofreu. 3. Veja com olhos espirituais a presença e a ajuda de Jesus em cada um desses momentos, fazendo com que você passasse por eles e os vencesse. 4. Peça ajuda ao Espírito Santo em todo o processo. 5. Seja sensível à voz do Espírito Santo. 6. Diga somente o necessário. 7. Faça a reparação. Se a conversa pessoal for possível, foque somente em você. Ajustar o seu coração com o coração de seus pais não significa que você esteja autorizado a dizer tudo o que vier à mente. 8. Demonstre gestos de afetividade. 9. Invista no relacionamento com os seus pais. 10. Compartilhe com os outros o seu progresso. Resgate o amor e o respeito pelos seus pais. Honrá-los não significa aceitar qualquer tipo de má conduta, mas aceitá-los como seus pais. É tempo de amar. É tempo de voltar para casa. Quando entendemos o caminho da restauração nessa área em nossas vidas, estamos livres não somente na esfera de nosso relacionamento com os nossos pais e em nossas relações interpessoais como um todo. Mas também para descobrir e desfrutar de um novo tipo de relacionamento com Deus, com o nosso Pai Celestial. Ele o espera de braços abertos. Teste seu DNA espiritual. Preste atenção. Isso é imprescindível para sua espiritualidade. Avalie e admita o quanto o relacionamento com os seus pais afetou o seu relacionamento com o Deus Pai. Você se sente como um filho amado de Deus? Medite sobre as questões a seguir do teste de DNA espiritual. Primeira etapa, identificação pessoal. É preciso ser autêntico e permitir que os seus sentimentos e convicções a esse respeito venham à tona. Esse é um princípio que conhecemos bem. Sair da negação. Responda, como me sinto em relação à paternidade de Deus? Segunda etapa, coleta das amostras. Envolve analisar as evidências de como tem sido o seu relacionamento com Deus. Responda, como de fato me relaciono com Deus? Terceira etapa, análise. Existem certas situações que o prendem em sua relação com o Deus Pai, das quais somente o Espírito Santo tem poder para revelar a origem do problema. Só ele pode dar um diagnóstico preciso sobre tudo o que acontece com você. Responda, O que o Espírito Santo me mostrou acerca do meu relacionamento com o Deus Pai? Quarta etapa, resultados. Deus quer iluminar os seus olhos espirituais para que você tome novas atitudes, transforme sua vida e experimente momentos inesquecíveis de intimidade com o seu Pai. Responda, Qual a melhor atitude que devo tomar? Jesus, a revelação especial. O que Jesus veio fazer aqui na terra? Provavelmente você já sabe a resposta. Ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Porém, no Evangelho de João, o discípulo amado, percebemos algo mais em sua missão. Revelar ao homem que é possível ser filho de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1, 12 Podemos dizer que João estava ensinando que o verbo divino, Jesus, se fez carne para compartilhar conosco da sua filiação. Tratava-se de alguém sensível, capaz de expressar com propriedade a paternidade de Deus e a possibilidade da filiação. Jesus é o exemplo perfeito da humanidade que Deus aceita. Receber Jesus é reconhecê-lo como Senhor e Salvador. É compartilhar da sua filiação. Quando uma pessoa faz isso, ela é registrada no cartório celestial como um filho de Deus. Esse é o registro mais poderoso que alguém pode ter. Não importa se você é um silva ou um ribeiro, o que importa mesmo é que, ao receber realmente Jesus, você recebe a condição de filho de Deus. Talvez você não consiga entender ou mesmo exercer esse relacionamento com Deus, pois, de fato, ainda não compreendeu a revelação de Jesus como a porta para a filiação com Ele. Se esse é o seu caso, você pode fazer isso agora mesmo. Ore a Deus e com todo o seu coração. Reconheça com palavras que Jesus é o seu Senhor e Salvador. Peça perdão por seus pecados e receba o que Jesus fez por você na cruz. Agradeça a Deus, pois agora, por meio de Jesus, você também passará a ser um filho de Deus. Lições práticas sobre a paternidade de Deus e a filiação espiritual 1. Somente em Cristo, Jesus, é possível ser filho de Deus. Só há uma possibilidade para se tornar um filho de Deus, entregar-se a Jesus. 2. Quem recebe a Cristo tem uma identificação completa com Ele. Ter identificação significa que Jesus passou a ser a sua vida. Agora, a sua vida foi fundida com a de Cristo. 3. Jesus não faz acepção das pessoas. O amor de Deus através de Jesus está estendido a todos. Ninguém merece o favor de Deus. Porém, em Jesus, nada pode nos separar do seu amor. Anime-se! 4. Em Jesus, você se torna herdeiro. Herança é questão de filiação e não de merecimento. 5. Viver preso à religiosidade impede o caminho da filiação espiritual. Sua maturidade cristã é medida por sua capacidade de viver como filho de Deus. 6. Deus preparou o mundo para revelar o seu plano de amor, que se chama Jesus. Seu grande objetivo era nos adotar como filhos. Este foi o grande alvo da vinda de Jesus, a nossa adoção. O Espírito Santo faz com que tenhamos uma sintonia de filho para pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8, 16, 17. 8. Devo deixar tudo o que me remete à religiosidade. Há muitos cristãos que aparentemente são piedosos, mas que no fundo nunca conseguiram experimentar a verdadeira liberdade cristã. O motivo? Não conseguem viver a apropriação da filiação espiritual. Seja um filho livre. Assuma a posição que já nos foi dada pelo grande amor de Jesus. É hora de voltar para a casa do Pai Celestial. É hora de reencontrar seus braços de amor. Leve aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração em oração. Se for preciso, desloque-se para um lugar reservado e deixe que o Espírito realize uma linda obra em você. Em atitude de oração, siga o roteiro proposto a seguir. 1. Confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Tudo começa neste ponto. Só é possível ser filho de Deus se você receber e reconhecer que a obra de Cristo na cruz é fundamental e determinante para o seu relacionamento com Deus. 2. Arrependa-se do seu distanciamento de Deus Pai e reate seu relacionamento com Ele. 3. Rejeite qualquer prisão espiritual e desligue-se de toda a orfandade espiritual. É preciso reconhecer e deixar para trás as fortalezas em sua mente que impedem que o seu relacionamento com o Deus Pai chegue ao seu potencial máximo. 4. Assuma sua filiação espiritual e cultive esse relacionamento diariamente. Você é livre para desfrutar de um relacionamento íntimo, profundo e livre com o seu Pai. 5. Direcione sua vida para os projetos de Deus. Ao voltar para a casa do Pai, você deverá viver sob seus moldes. Ele tem o melhor para você. Deus planejou a sua existência e tem projetos para o seu desenvolvimento, de forma a capacitá-lo a viver uma vida com propósitos. A proximidade com Deus precisa gerar frutos. Deus atua na vida dos seus filhos para trazer transformação pessoal e a possibilidade da influência na vida do próximo. Assim como uma águia ensina seu filhote a voar, o Pai fará com que cheguemos à maturidade do nosso desenvolvimento pessoal para servirmos na sua família, a igreja, e impactar positivamente a sociedade. Não sei se você faz parte de um ambiente eclesiástico, mas a igreja não é e nunca será desnecessária. Pelo contrário, ela é fundamental para a nossa formação espiritual. Ninguém cresce sem comunhão, ou seja, sem estar perto para se relacionar com pessoas que possuem a mesma fé em Jesus. Então, a sua relação com Deus Pai precisa fazer com que você continue o ministério de Jesus na Terra, divulgando e demonstrando o amor do Pai. Poder chamar Deus de Pai e desfrutar de uma real intimidade com Ele revoluciona a vida. Deus não deseja somente ser reconhecido, mas interferir na sua vida como um Pai. Então, escute a voz do anfitrião da casa, o próprio Deus dizendo nesse momento a você, Pelo Espírito Santo, podemos ter um relacionamento íntimo e descontraído com Deus. Deus admira você como ninguém. Quebre os padrões de desonra na sua vida e contagie os outros. Deus Pai oferece a cada um de seus filhos a alegria da sua presença. As pessoas que estão à sua volta precisam do seu abraço. O Espírito Santo é a afetividade de Deus em ação. Ninguém muda sem antes voltar para a casa do Pai. Ninguém pode ser transformado sem Jesus. Neste livro, você aprendeu que muitos são os percalços que a vida nos apresenta. Muitos deles são causados pelos nossos pais. Precisamos reconhecer que sofremos, que de fato dói o abandono e a falta que nossos pais humanos nos causam. A boa notícia é que há um caminho para nos conectarmos com nossos pais humanos e, melhor, com o nosso verdadeiro Pai Celestial. O caminho é Jesus. Através de seu sacrifício na cruz, o preço por nossas transgressões foi pago por Ele. Por Deus. Isso mesmo, Deus pagou o que devíamos e reconstruiu o caminho para voltarmos para casa. Assim como na história do filho pródigo, Ele está lá nos aguardando de braços abertos. Não tenha medo. Volte para casa e reencontre a alegria, o abrigo e um amor único que só Ele tem para preencher nossos corações. Então, vamos lá.